Música Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal Tour Peludras, tô dentro do Shopping Voucher Premium No primeiro andar, na loja Dudu Modas E hoje eu vou mostrar pra vocês modinha, do jeito que a gente adora, né? Tem tanto modinha agora pra ficar do final do ano, pra gente usar no Natal, Réveillon e afins Quanto a essas mais, assim, digamos, praianas, que tem tudo a ver com a cara do verão, tá? Os preços aqui são sensacionais, eles trabalham tanto com atacado quanto com varejo No varejo isso chega a aumentar de 5 a 10 reais mais ou menos por peça Já deixa uma chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal Compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga E agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Música Então a loja que eu tô é do Moda Feminina, tá? Eles tem tanto Instagram, do WhatsApp, aqui pra trás também, olha Tá explicando tudo direitinho como chegar Mas tem outras lojas aqui no Brás que vocês conseguem encontrar as mesmas roupas Dos mesmos estilos e preços parecidos, tá? Mas fica a dica de qualquer maneira, porque a loja é bem grandona E eu tenho certeza que vocês vão pirar Vou começar mostrando pra vocês várias opções de vestidos, tá? Começando por esse, que ele é de cetim Eu achei uma graça E ele vem com esse pedaço, ó, pra poder amarrar, sabe? Ficar mais puxadinho Olha só como a lateral dele é diferente É só puxar que ele vai ficando mais assim, franzido E ainda vem com bojo Tem esse outro modelo diferente, ó, do preto Que ele tem até um babado lá embaixo E elástico aqui nas laterais Todos eles por 45 reais cada Tem vários vestidos de lurex, né? O final do ano tá chegando Então a gente quer muito brilho Olha só esse Tá saindo por 50 reais Ele também tem bojo É aberto aqui na parte de trás Tá vendo? Super bonito Dá pra transpassar de um lado pro outro E ainda vem com esse pedaço Que você puxa pra cima Esse modelinho aqui tá saindo por 50 reais Olha só esse cor de rosa Ele vem com essa lateral, ó Que pode puxar com elástico, tá vendo? Fica bem bonitinho Dos dois lados esse detalhe E ainda fica meio caidinho ali no busto Vem com bojo 50 reais Tem o cor de rosa O dourado E também o preto aqui pra trás Aí tem laranja Tem modelos metalizados de vestido Olha só isso Dourado Ele também vem com bojo Fica mais caidinho aqui no busto Tem esse detalhe, ó Que passa de um lado pro outro É de alcinha Aí desse modelo tem o dourado O prata E também, olha Esse branquinho meio champanhe Tem outras opções, olha Aqui de vestidos diferentes Também por 50 reais cada Esses dois são o mesmo modelinho Tá vendo? Ele tem como se fosse um laço E ainda vem com bojo E eu achei muito bonito Porque, gente O brilho dele é todo diferente Inclusive, esse aqui do lado Dá super pra gente poder usar agora Na virada do ano, né? E esse pro lado Puxadinho é bem no meio dele Também vem com bojo Muito diferente Porque ele tem um curta cor, assim É muito doido Ele é meio roxo Meio rosa Meio champanhe Encontrei alguns dos modelinhos de vestidos Que eu tava mostrando pra vocês Aqui na manequim Fica mais fácil de vocês visualizarem Olha só esse dourado Ele vem com bojo É de alcinha, né? E essa parte de puxar Tá bem no meio Eu gostei Achei diferente E pro lado de lurex, né? Olha como fica bonito o caimento Fica bem coladinho no corpo Só tem esse detalhe aqui na parte de cima Que é mais caído Olha só esse Que fofurinha, gente De verdade Eu pirei principalmente Porque ele é candy color Já me lembra, assim, mais praia Verão, sabe? Algo delicado mesmo Ele tem esse pedaço de babados É todo furadinho E tá saindo por 60 reais Tem o rosê Tem o preto Cor de rosa Bem pink mesmo Amarelo Verde Sério Achei tudo Esse preto também tá bem legal, né? Ele é de alcinha Vem com bojo Brilha aqui só Você é porque é apaixonada 50 reais É de poliamida E o legal é que essas bolinhas aqui Elas são costuradas na máquina, tá? Não é colada nem nada Então fica mais presinha no vestido mesmo Chegou também esse vestido Que eu achei ele diferente Porque ele é todo florido Bem comprido, né? Tem essa fenda na perna Fica grudadinho no corpo Tem o decote em V Com bojo também A manga é estilo quase princesa, tá? Tá saindo por 80 reais, gente Mas tem outras estampas Olha só o tanto de opção de estampa Que tem desse mesmo vestido Cor de rosa com girassóis Tem esse branquinho também perfeito De oncinha, né? Animal print não sai de moda Tem com fundo preto Tem o azulzinho a água Muito maravilhoso Encontrei esse conjuntinho, ó Que tá saindo por 75 reais É legal pra vocês usarem até no ano novo, né? Fica a dica E essas peças, elas vendem separadas também A saia, por exemplo 55 reais Dessa mesma saia, tá vendo? Tem um cor de rosinha Tem esse outro com a bolinha maior Tem preto, tem branco Coffee white Pra todo mundo O property, quando é vendido separado Tá saindo por 25 reais E tem outras cores também Tem um paredão aqui, olha Lotado de cropped De estilos diferentes também A maior parte tá saindo de 30, 35 reais Tem alguns modelos Que inclusive me lembra super, né? Final do ano Olha só esse Bem caidinho Bem com bojo de alça Tem tanto esse mais champanhe Quanto azul Tem cinza também Verdinho Vermelho Que super combina com o Natal Tem prata ali pra trás Desse mesmo material, ó Tem inclusive com manguinha, tá? Pra quem já não gosta de alça Tem também opção com manga E ele vem até aqui, ó Com esse detalhe no meio Que eu achei uma graça Aí tem branco assim com pérolas Tá vendo que ele é todo de rendinha Os meus favoritos Confesso que eles estão saindo Mais ou menos 35, 40, 45 Dependendo do modelo Olha isso, gente Perfeito, né? Ele tá saindo por 35 reais E o legal é que tem PMG A maior parte das peças aqui Da Dudu Modas É tamanho único Mas esse tem PMG E aí eu encontrei esse outro modelinho Que eu também achei Muito perfeito, olha Ele é vazado aqui Todo cheio de brilho Tá saindo por 35 reais Tá vendo? Ele tem até essa gola Que eu amei E o único que tá um pouco mais caro Tá saindo por 60 Mas, gente É muito, muito perfeito mesmo Miga, para, para, para Aproveita e me acompanha também No Instagram Que é Arroba Gabileal Blog Lá eu mostro pra vocês As últimas novidades em primeira mão Tem muita coisa incrível Sério Que vale demais a pena Inclusive cupons de desconto No centro de São Paulo Porque eu tô de olho Te esperando por lá Gente, olha Mais modelinhos aqui de cropped Esse inclusive achei muito fofo Que ele é de renda Tem tanto preto quanto branco Ele tem um bojinho E a parte de trás É de zíper E tem um transpassado Bem legal Tá saindo por 30 reais cada E tem esse outro modelo Que é bem parecido O que muda é que Um é mais alcinha E o outro já tem manga Tá saindo por 35 reais Olha Mais opções de renda Para vocês Eles estão saindo Por 25 reais cada Tem preto O rosê aqui pra trás Gente, muito bonito Branco também, né? Que dá super pra gente Usar agora no réveillon Como eu falei 25 reais cada Só esse que tá saindo por 30 Que aí ele não tem bojo E tem o arame Que também é super moda Olha só Esse paredão de cropped Que tão saindo por 20 reais cada Meu Deus do céu Confesso que foram os meus favoritos Esse modelo aqui de cropped Tá tudo na vida Ele tem a alça Estilo de babadinho E aí ele vem com bojo Tem tanto o rosa Quanto esse neon Que meu pai é eterno Até chegar a doer nos olhos Tem o branquinho também Na real esse é óbvio Pro lado é branco E tem opções floridas, né? Agora pro verão Olha, um verdinho Água Tem esse meio salmão Tem com fundo preto Ali pra baixo com rosa Tem inclusive com verdinho militar Super foco Amiga, já tô achando Que eu vou levar o branco e o preto Porque eu achei muito prático De verdade 20 reais só Não tem nem como aguentar Não vou resistir não E aí tem essas outras opções aqui Olha, também de cropped Que parece que é um laço, né? Ele é todo cheio de babadinho Branco, amarelo Um verdinho ali pra trás Tem esse verde mais bandeira Um candy color, olha Azulzinho Vermelho Nossa, tem um pink ali pra trás Que eu não consigo chegar Mas eu achei ele muito mara Como que pode, né? 20 reais só Esses outros modelinhos de cropped Pelo mesmo valor 20 cada Meu Deus Eu amei Aqui ele também tem bojo, né? E vem com esse detalhe Meio de rendinha Tanto em cima quanto embaixo Agora, amigas Olha só esse shortinho Fala se não é tudo na vida Ele vem com um cinto Dois bolsos Tá vendo? Um de cada lado E eu achei muito perfeito Fica todo acinturadinho, né? Tem outros tons Além do azul clarinho Tem aqui um branco Tem também um rosa Olha esse pink Que tudo na vida Tem salmão Sério E como eu falei pra vocês 30 reais são Vou levar o azul Sempre que eu venho aqui Na Dudu Modas Eu mostro pra vocês, né? As opções de short Short saias E afins Cada um desses Que eu tô mostrando agora Por eles virem com cintinho Terem short saia Tão saindo por 35, tá? Então tem laranja Azul Esse pink também Olha o preto Tudo na vida, né? Porque combina com qualquer coisa Tem esse candy Maravilhoso Mas chegou de novidade, ó Essa opção muito fofa Que é florida Então tem com fundo preto Mas tem aqui também Com fundo branco, tá? Eu amei 35 só Olha só o vestido Que eu mostrei pra vocês Só que agora é na manequim Fica mais fácil de visualizar, né? Fica bem coladinho no corpo Mas eu amei Porque ele é todo cheio de brilho Então é isso Espero demais Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Tenham gostado De conferir todos esses itens De modinha Comenta aqui embaixo pra mim Qual foi a sua roupa favorita Aquela que você ficou desejando E também sugestões de vídeos Que eu tô sempre de olho E o beijo Tchau 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 Tchau